Os OVNIs da Tribo Hopi e o Povo Formigas A história da Tribo Hopi remonta milhares de anos atrás, tornando-a uma das culturas mais antigas do planeta. Ao contrário de outros mitos que falam de deuses descendo do céu, as antigas lendas da Tribo Hopi transmitem a história de que as divindades Hopi residem no centro da Terra. Da mesma forma, como quase todas as culturas pré-colombianas, os Hopi acreditam firmemente que um dia, não muito longe, os deuses que iniciaram a cultura humana retornarão à Terra. Eles sempre viveram de acordo com os ensinamentos dados a eles por Masao, mestre do quarto mundo, cujos conceitos éticos estão profundamente enjaizados em sua cultura. No entanto, ao contrário de muitas mitologias, o Hopi acreditam que seus deuses não vivem no espaço cósmico infinito, mas ao vivo no coração da Terra, transmitindo a ideia de Terra Oca antes do tempo. Eles falam de suas divindades como o Povo Formiga. De fato, alguns petroglifos encontrados perto de Missong-9, no Arizona, que representam os petroglifos Hopi mais antigos, mostram os seres enigmáticos com antenas que dão uma ideia do Povo das Formigas. De acordo com a mitologia Hopi, no começo dos tempos, Taiova, o Criador, criou Sotuknang, seu sobrinho, dando-lhe a tarefa de criar nove universos ou mundos. Um para Taiova, um para ele e outro os sete mundos para a vida futura. Em um conceito cíclico de tempo, semelhante à mitologia asteca, esses mundos teriam sucesso ciclicamente. Os três primeiros desses mundos, Tokpela, Tokpa e Cuscurza, já foram habitados e mais tarde destruídos por causa da corrupção e do mal dos homens. Os Hopi acreditavam que o fim de cada ciclo é marcado pelo retorno dos deuses e pela aproximação do novo mundo e anunciado pelo aparecimento da estrela azul Ketina, o sinal do dia da purificação, no qual os antigos mundo é destruído para começar um novo. De acordo com a tradição Hopi, os sobreviventes das inundações estavam espalhados em diferentes lugares do planeta, sob a direção de Mazal, o espírito da morte e o mestre do quarto mundo. Em um petrógrifo Hopi, existe Mazal como um ser montado em um navio sem asas na forma de uma cúpula. A semelhança entre os escudos voadores e o que agora consideramos aviões ou discos voadores é desconcertante. Seja escudos voadores ou navios sem asas, a mensagem é clara, os ancestrais Hopi usavam essas descrições para se referir a algo que era capaz de voar e transportar pessoas. A tribo Hopi acreditava que a humanidade moderna atualmente vive no quarto mundo, chamado Tuakashi. Como os mundos anteriores, Tuakashi também será destruído devido ao mal dos homens e verá o retorno dos deuses à Terra. Os teóricos dos antigos astronautas interpretam a profecia da Estrela Azul Ketna como uma referência ao retorno de alienígenas em nosso planeta. Além do aparente paralelismo entre a cultura Hopi e os sumérios, também podemos ver uma conexão entre as lendas dos Hopi e a mitologia dos Maias. Nas duas culturas, as referências à criação e destruição do mundo são muito semelhantes. Ambos também falam sobre a futura destruição do mundo de hoje. Essa uniformidade na mitologia cultural das duas culturas levou vários pesquisadores a dizer que os Hopi e os Maias estão relacionados de maneira ancestral.